Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas como se fossem corpos Eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá gente Tu quer a paz, eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém Aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Você tem mente? Se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes planos, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Celebridade é artista, artista que não faz arte Lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai Então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida